Léo e Luli S, a letra do Siri Belisca com a garra, logo depois ri, mas foge para as ondas, de lado o Siri Siri começa com S, S de Siri, Siri Então, Léo e Luli, vamos de novo? Belisca com a garra, logo depois ri, mas foge para as ondas, de lado o Siri Siri começa com S, S de Siri, Siri Parabéns! Esta foi mais uma letrinha! Tchau! 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 Tchau!